Nossa, eu achei lindo esses potes aqui. Olha só. E esse arranjo. Muito bonito. Tá usando muito esse pedestal pra colocar os potes. Lindo, né? Nossa senhora, olha o tamanho dessa hortência. Ela é de verdade. Gente, amei. Olha. Olha o brilho. Tá vendo? Agora presta atenção nesse aqui. Olha só. E olha o preço. Super caro. Parece um pote de maionese, gente. Vocês viram? Gente, eu tô aqui na casa de uma amiga minha e olha só esses dois vasos que ela tem aqui. Tá em cima do armário na cozinha e eu tô, assim, atentada em fazer um arranjo pra ela. Trouxe os vasos aqui pra mesa de jantar dela e olha só lá fora pela janela a quantidade de hortências. Gente, presta atenção. Ai, dá vontade de ficar lá no meio das hortências. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Olha só a quantidade que ela tem aqui no jardim e a variedade também de cores. Gente, presta atenção e vai, ó. Ai, é a coisa mais linda de viver, não é? Agora eu vou encher isso aqui, ó, com essas pedrinhas. Agora qual cor que eu corto? Eu acho que eu vou cortar uma dessa cor aqui, duas, pra colocar no vaso. Agora eu vou acrescentar as pedrinhas aqui dentro do vaso. Devagarzinho pra não quebrar, né, o vaso. Gente, olha só como ficou lindo um arranjo que não me levou cinco minutos pra fazer. E além do mais que eu não gastei em nada, porque os vasos estavam lá na cozinha parados. As pedrinhas são da casa mesmo e a flor também, gente. Essas hortências lindas, super simples de fazer, mas que eu vou ter que recriar lá em casa, viu? Menina, eu amei! Eu vim aqui esperar o moço que vai consertar a máquina de café. Então, olha, enquanto isso eu fiz um arranjo pra ela e na hora que ela chegar em casa vai ter uma surpresa agradável, né? Nossa, eu amaria! Super fácil de fazer, né? Então, eu coloquei só as pedrinhas, coloquei água e cortei as hortências bem no talinho. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre esse arranjo aqui, porque eu acho legal, super prático. Às vezes, na hora que você quiser receber alguém, ter alguma coisa especial, né? Então, eu vou fazer um vídeo reproduzindo bem rapidinho no canal, tá bom? Gente, eu comprei isso aqui, ó. É um negócio pra você colocar a vela, tá vendo? Você pode colocar uma vela mais fina ou você pode colocar, né, uma vela mais grossa. Eu paguei R$3,95, só que eu tava querendo um vaso pra colocar aqui em cima. Olha só como já muda a peça completamente. Só que eu tenho dois castiçais, duas bases. Olha só, eu tentei com esse daqui, também ficaria legal, né? Só que eu acho esse daqui mais bonito. Eu dei uma saídinha pra ver se eu encontrava um vaso legal e eu encontrei esses dois aqui, porque eu queria fazer o pazinho, tá vendo? E eu acho que ficou muito mais elegante, valorizou a peça. Eu amei! É um vaso de vidro normal, ele era R$9,50, mas como aqui tá no saldo, né? Eu paguei R$5 por cada um e eu acho que foi uma compra bem legal. Porque essas peças que já vêm prontas assim, costumam ser uma fortuna, um olho da cara. Então, fica aí uma dica super legal pra vocês, viu? Eu, como eu gosto muito de variar as coisas, de mudar, eu não sei se eu quero colar. Mas eu tô tendendo a querer colar porque é um vaso muito fino, sabe? E aí eu acho que fica mais seguro se eu colar o vaso no pedestal ali do castiçal, né? Acho que vai ficar melhor. Vamos embora ver o que eu decido, se eu deixo assim ou se eu colo. Mas eu acho que eu vou colar, viu? Pra ficar mais seguro. Queria mostrar pra vocês. Olha, eu comprei esse aqui pequenininho, que é o mesmo modelo desse grande. E ele tava por R$2,00. Mas olha só, como colocando um vaso maior fica bem mais legal, né? Esse pequeno também ficaria legal, mas eu prefiro uma peça mais imponente, mais vistosa. É gosto pessoal, mas eu queria mostrar pra vocês, pra vocês verem que também dá certo, viu? Com o vaso menor. Com o vaso menor. Com o vaso menor, tá assim. Faixa! A planta morreu. Agora nós vamos organizar essa gaveta aqui, porque está muito bagunçada, está cheia de coisas. Está difícil para os meninos acharem as coisas. Então, chegou a hora. Eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que vai me ajudar na organização. Essa aqui é uma caixinha, geralmente, pra colocar na geladeira, sabe? Com coisas. Mas eu acho que ela vai me ajudar bastante. E eu tenho essas duas cestinhas aqui também, que geralmente é pra guardar os clips do varal. Mas eu achei que ela tá de um tamanho ótimo. E tem isso aqui, que facilita pros meninos pegarem. Além de ser em plástico, que é fácil também pra limpar, né? E tem esse outro aqui também, que eu acho que vai ser bem interessante pra organizar as coisas. Os meninos vão ajudar a organizar tudo. Nós vamos tirar tudo primeiro da gaveta e categorizar. Agora nós estamos separando tudo aqui. Família com família, né, Breno? Tudo separadinho pra ficar mais fácil pra gente organizar. Cola com cola. Tesoura com tesoura. Lápis com lápis. Muito bem, Matheus. Matheus, escolhe um lugar lá pra colocar as tesouras. Isso aí, escolhe um lugar aí. Muito bem. Muito bem, Matheus. Grande com grande, pequeno com pequeno. Muito com muito. Muito com muito. Justamente. Aqui é? Sim, meu amigo. Aqui é. Tiramos tudo da gaveta e agora eu vou limpar pra colocar as coisas de volta. Estamos quase terminando. Aqui nesse saquinho eu coloquei todos os carimbos. Aqui, que era aquele negócio pra colocar comida na geladeira, eu separei vários tipos de canetinhas. Tem canetinhas grossas, canetinhas mais finas e essa aqui são canetinhas com glitter. Então, ficou bem legal, né? Consegui separar três categorias. E olha só, super fácil de transportar. Fecha, fica bonitinho. Olha só. Aqui tá a parte da bagunça. Eu consegui diminuir esses dois containers. Isso aqui também é lixo. Tem que jogar isso aqui fora. Isso aqui também é tudo lixo que estava estragado, destruído, né? Que não serve mais. Então, vai tudo pro lixo. Então, aqui é a gaveta depois de organizada. Eu acho que ficou bem melhor pras crianças acharem as coisas. Antes ficavam esses dois aqui, um em cima do outro. Então, dificultava pra eles pegarem o papel ou os livros. Então, aqui tem papel e aqui tem os livrinhos pra colorir. Aqui ao lado, eu deixei essas duas... São estojos, sabe? Caixinhas pra levar lápis. Então, tem dois ali. Balões, porque eles adoram. E aqui do outro lado, eu deixei algumas reservas. E ali atrás, coisas pra fazer artesanato. Então, eu acho que dá pra ver bastante tudo que tem aqui. E ficou bem, assim, de fácil acesso pra eles mesmos pegarem. Nossa, tô tão aliviada que eu consegui organizar isso hoje. Vocês não têm noção. É tão bom, né? Essas canetinhas que eu tenho aqui, eu vou colocar em outro lugar. Que eu tenho também coisas pra eles, sabe? Tinta. Então, eu vou colocar lá junto. Porque aí, eu só vou deixar eles usarem isso aqui quando eu estiver perto, sabe? Eu acho melhor. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou essa cestinha aqui que nós organizamos. Olha só, uma visão geral aqui de cima. Nossa, eu acho que ficou bem bonitinha e bem funcional. Deixa eu tirar pra vocês verem. Tenho uma cestinha. Essa outra aqui. E os durex. Eu comprei esse contêinerzinho aqui na Action. E ele é pra guardar utensílios. Só que eu coloquei os lápis, canetinha. E eu acho que ficou bem legal mesmo. Bem assim, separado. Pra que eles possam ver. E fica fácil também pra você pegar, né? Transportar, levar pra mesa. E depois guardar novamente também. Esse organizador eu achei na Action também. E ele é bem fofo e muito prático. Aqui eu consegui separar várias coisas. Como grampeador, cola, régua e tesoura. Muito prático, olha só. Porque pega, leva pra mesa e depois guarda de volta. Agora eu vou colocar essas etiquetas pra tampar aqui. E aí eu posso escrever o que é realmente, né? Pra ficar mais bonitinho, mais organizado. E aqui já com as etiquetas. Ficou bem mais bonito, né? Ficou bem melhor, Matheus? Ah, que legal. Você gostou da arrumação? Agora você vai colocar tudo de volta no lugar? Então tá bom. Manda um beijo aqui, moço. Ficou bem organizado. Dá pra ver tudo direitinho. Pra pegar as coisas sem muita dificuldade, sabe? E voltar também as coisas com facilidade pro lugar. Então eu coloco a cestinha aqui. Aí eles só pegarem, abrir, olha. Colocar na mesa. Ficou de fácil acesso. E depois é só empurrar de volta. E ninguém sabe que tem coisa pra criança aqui nessa cestinha. Eles vão andar de bicicleta, os meninos. O tempo tá bom, eles estão indo andar de bicicleta. Olha, a terceira idade. Irão andar de bicicleta. Todos juntos. Agora nós vamos comer o ar. Eu falo ou você falo? Eu? O nome aqui. O nome. Tá bom. Olha, pessoal, a nova integrante da nossa família. Donuts. Muito bem. Quer escolher o nome? Ficou. Como é que é o nome? Donuts. Fala de novo aí, Bré? Donuts. Donuts. Ai, meu Deus. Alegria aqui. Isso, segura de jeito. Bravou. Quem que você tá aí? Com quem que você tá aí? Com o senhor. Você levou a gata pro... Pra rede, amor? Ela tá gostando? Barulheira do trem. Ela tá gostando, meu filho? Ah, minha filha. Olha que gracinha esses dois baldinhos. E eles foram super baratos. R$2,79. E ficou tão lindo aqui, né? Com essas plantinhas. Qual? E olha. Essa aí? Essa aí eu também acho bonito. Linda, né? Olha. Grandona essa aí, hein? Você quer tirar uma foto? Então tá. Ria aí. Pera aí. Não vou tirar, tá? Comprei essas lavandas aqui. Agora eu vou plantar. E eu coloquei essa dália linda aqui nesse vazinho. Ficou bem legal, né? Agora eu vou plantar as lavandas aqui nesse pote. Plantei. Ficou tão lindo. Além de cheirar uma delícia. Essa aqui faleceu. Eu acho que eu vou plantar ela no chão. Porque aí eu acho que ela vai reviver. E eu comprei essa daqui pra colocar no lugar. Comprei duas dessas. Como o tempo tá bom, eu vim aqui no morinho. Olha só, o morinho tá rodando. O sol. Porque aí eles podem brincar. Olha que coisa mais linda. Eu amo. E aqui tem uma exposição. Olha só. Olha aqui. E o passarinho cantando. Cadê? Tá crescendo. Olha. Tem várias esculturas aqui. As esculturas são todas feitas de ferramentas antigas. Olha só, legal. O moço vai explicar aqui pra eles. E o espaço, mannetje, quer dizer, que quer dizer. Tá contando tudo. E esse é o espaço de espaço. Legal. Olha esse cavalo. Tem várias. Todas feitas com ferramentas antigas, velhas. Olha. Achei bem interessante.